Funcionários da Secretaria de Infraestrutura retiraram a terra debaixo do asfalto e substituíram por cimento e pedra para garantir maior sustentação da cabeceira da ponte. O trânsito ficou bloqueado e motoristas que seguiam na Avenida Marechal Rondon, entre a Fama e Urias Magalhães, tiveram que desviar. O problema teria sido provocado por causa da forte chuva. O nível do Ribeirão Anicuns subiu tanto que a água chegou a lavar a parte de baixo da ponte. A gente consegue ver que a terra, o mato ainda estão bem encharcados e tem muito lixo acumulado. Esse lixo teria vindo com a força da água. Força da água que acabou prejudicando aqui então a estrutura da cabeceira da ponte. Teria sido aberto ali um desnível de cerca de 20 centímetros. De acordo com moradores da região, alguns acidentes aconteceram durante a madrugada. Um motociclista teria se ferido depois de tentar passar aqui com a moto pela ponte. De lá, o problema agora está sendo resolvido, de acordo com a Secretaria de Infraestrutura. Mas tudo indica que esse problema deve acontecer de novo. Olha do lado de cá, a gente consegue ver já o tamanho, a extensão da rachadura também exatamente na cabeceira da ponte. Dessa vez, na ponta de cá. E os moradores dizem que esses problemas aqui são recorrentes. De acordo com moradores e comerciantes aqui da região, uma obra teria sido realizada exatamente neste ponto há cerca de um mês. E agora, com a chegada das chuvas, tudo pode piorar. Sempre mesmo. Pode ver, está o sinal aí do remendo, né? Remendo não resolve. Tem que ver o que faz para solucionar o problema, né? A Defesa Civil acompanhou o trabalho da CEINFRA. E agora vai monitorar a área. Terminando essa obra, a gente continua o motoramento. Qualquer alerta, a gente já também comunica, a Secretaria de Responsável, a CEINFRA, e a própria SMT, esse caso, havia uma necessidade de interdição do trânsito. A gente tem a equipe 24 horas já para estar monitorando e olhando qualquer influência que esse Ribeirão Unicuns pode vir causar aqui nesse viaduto. A Record TV Goiás mostrou o alagamento desse mesmo ponto no ano passado. A água cobriu toda a ponte e invadiu casas. Dessa vez, o prejuízo foi menor. Para os próximos dias, quando a chuva deve continuar, a Defesa Civil alerta a população para alguns dos 50 pontos de alagamento em Goiânia. Na Praça A, em Campinas, com a Avenida Anhanguera e Perimetral. Parque Amazônia, na baixada da Avenida Moraes Neto. Avenida César Lattes, na baixada para o Novo Horizonte. Setor Sudoeste, na baixada da Avenida T9. E no Dergo, na baixada da Avenida Anhanguera. Casas, haver alagamentos, inundações, está aí contactando a Defesa Civil, está nos chamando para a gente estar orientando a população, ver o que está acontecendo. Para estar a casa necessitando de uma obra intervencionista, a gente está acionando a secretaria responsável para dar o apoio nesses locais. Verses... Verses...